Pra me abra, me abra, me abra, me abra, me abra, me abra, me abandonar é fácil, me esquecer que é urso Pra me abandonar é fácil, me esquecer que é urso Também que esse peru gosta, também que esse pau gostoso Também que esse peru gosta, também que esse pau gostoso Briga, chega, diz que odeia, mas volta a plaga de novo Também que esse peru gosta, também que esse pau gostoso Também que esse pau gostoso, gostoso, gostoso Também que esse pau gostoso, gostoso, também que esse pau gostoso Pra me abra, me abra, me abandona é fácil, me esquecer que é urso Pra me abandonar é fácil, me esquecer que é urso Também que esse piru grosso, também que esse pau gostoso Briga xiga diz que odeia, mas volta pra dar de novo Briga xiga diz que odeia, mas volta pra dar de novo Também que esse piru grosso, também que esse pau gostoso Também que esse piru grosso, também que esse pau gostoso Estou gostoso, gostoso, também que esse pau gostoso Estou gostoso, também que esse pau gostoso